Ah, olá, senhoras e senhores, senhoras e senhores que prestigiam as mídias digitais do Diário Litoral. Muito obrigado, sempre uma honra conversar com o senhor e com a senhora. Esta é a segunda edição do Repórter da Terra aqui no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. E hoje eu trago uma boa notícia para quem gosta de frutas cítricas. As chuvas, no final de março, favoreceram o desenvolvimento dos limões tai chi, lá na região de São José do Rio Preto, interiorzão de São Paulo. Resultado, nas últimas semanas, quedas nos preços do limão tai chi. Então, para quem gosta de um bom suco de limão, para quem gosta de uma boa caipirinha, vai a dica. Só na semana passada, 14% a menos no preço do limão tai chi, lá na Ceagesp, que é a maior central atacadista de alimentos in natura da América Latina. Mais uma. Ó, Pocã também. A gente anunciou aqui na semana passada que a Pocã estava começando a colheita da Pocã no interior de São Paulo e que iria se intensificar ao longo deste mês, lá no sul de Minas também e no Triângulo Mineiro. Pois bem, só na semana passada, queda de quase 14% nos preços da tangerina Pocã, lá na maior central atacadista de alimentos in natura da América Latina, como falamos lá na Ceagesp. Portanto, é vitamina C, de qualidade e barata. Pocã é a fruta mais barata do Brasil e a safra vai até agosto. Portanto, aproveite. Agora, olho na Mangatome. Só na semana passada, queda de 25% nos preços da Mangatome, lá na porteira da Fazenda, lá no Vale do Rio São Francisco. Divisa da Bahia com Pernambuco, aquela terra quente, aquela terra bonita. 25% de desconto na Mangatome. É claro que nem tudo isso chega ao varejo. É claro que nem tudo isso chega à gôndola do supermercado ou na barraca da feira. Mas, uma queda de 25% é significativa. Portanto, atenção. Atenção a próxima vez que o senhor ou a senhora for ao supermercado, for à feira. Tá bom? Mangatome muito mais barata. E o Vale do São Francisco é o maior produtor de mangas do Brasil. Portanto, é de se esperar um preço bom no varejo também. Agora, para encerrar, abril é mês de badejo, cação, garopa, lula, merluza, namorado, pescada, sardinha. E eu vou dar uma dica para a senhora. Olha, a sardinha é um peixe tão desprezado por muitos e tal. Sardinha é rica em vitamina D, vitamina B12, ferro, magnésio, fósforo, potássio e selênio. Agora, é importante dizer, a sardinha é riquíssima em cálcio. Portanto, para a formação dos ossos para as crianças, também para a terceira idade, para evitar osteoporose e tal. A sardinha é uma boa dica. E sempre, é sempre um peixe muito barato e muito saboroso. Basta saber fazer. Mas, a sardinha é fonte de ácidos... Deixa eu até ler, porque o nome é complicado. Eicosapentenoico e ácido docozaesanoico. Palavrão, hein? Resumindo, a sardinha é riquíssima em ômega 3. Sabe o que o ômega 3 faz para a tua saúde? Protege doenças cardíacas, protege o AVC. Então, vá na sardinha, boa dica de compra. Todos esses peixes que eu falei, eu vou falar rapidinho de novo. Badejo, cação, garupa, lula, merluza, namorado, pescada e sardinha estão no auge das capturas agora no mês de abril. Portanto, com preços mais acessíveis do que em outras épocas do ano. É isso por hoje. Minha função aqui é dar dicas para você economizar na feira, no supermercado. O que é caro, todo mundo já sabe. Aqui, a gente procura defender o seu bolso. Aqui no Diário do Litoral, a gente procura dar dicas para defender o seu bolso. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima semana. Muito obrigado pela honra de ter conversado com o senhor e com a senhora. É isso. Nos vemos no futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.